Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, eu resolvi gravar um vídeo aqui novamente mostrando pra vocês como encontrar esses coco verdes porque eu vi que ele tá um pouco difícil no mapa, mas ele não está, tipo, de alguma maneira diferente. Eu mesmo me assustei quando eu fui jogar, né, e não encontrei nenhum coco, mas é só você dar uma procurada um pouco maior. Ele não está tão fácil, ele não tá com muito coco dele no mapa, mas você dando uma rodada, eu recomendo você pegar um carro e dar uma rodada, você encontra ele de boa. Eu vou pegar um carro aqui com vocês e a gente vai atrás pra gente ver o quanto a gente demora pra encontrar um outro coco desse. Então tá bem de boa, a maioria, ele mesmo do Banner falando que dropa até 10 tokens no coco, todos estão dropando 2, eu não peguei ainda nenhum com mais de 2, mas com 5 cocos você já consegue aí trocar a sua skin, que eu sei que é o que todo mundo quer, né, pegar a skin do garoto de Luau. Então bora lá atrás desse outro coco. E assim que a gente encontrar, a gente já vai ter o suficiente pra estar conseguindo a skin. Que é um skin muito bonito, na minha opinião, ficou um skin bem legal. Tem um peitoral, tem um chinelo, esconde colete, esconde capacete, então tá valendo bastante a pena. Vamos que vamos. Olha, já encontrei um outro coco. Vamos estar destruindo ele. Nossa, não são só dois cocos. E essa é a outra dica que eu dou. A outra dica que eu dou é vocês irem na parte da estrada. Na área da estrada tá sempre tendo vários cocos. Vai seguir na estrada com o carro que você vai encontrar bastante. Bora resgatar aqui a nossa skin. E esse foi o vídeo de hoje, se te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal e é nóis. Valeu. Falhou. Falhou. Falhou.